CAPÍTULO VI DOS VENDEDORES AMBULANTES Artigo 26. Nas feiras livres, cuja fiscalização é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento, instaladas nas vias e logradouros públicos, os veirantes são obrigados a manter varridas e limpas as áreas de localização de suas barracas e as áreas de circulação adjacentes, inclusive as faixas limitadas com o alinhamento dos imóveis e muros divisórios. Parágrafo único. Após o encerramento das atividades diárias, os veirantes procederão à varredura das áreas afetadas, recolhendo e acondicionando em local adequado o produto da varredura, os resíduos e detritos de qualquer natureza para fins de coleta e transporte pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Artigo 27. Os feirantes deverão manter em suas barracas recipientes adequados para o recolhimento de detritos e lixo de menor volume. Artigo 28. É proibido o comércio em área pública sem autorização expressa da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, conforme legislação específica, resguardados casos de idosos, pessoas com comprovada dificuldade de mobilidade, desde que comprovem a origem de suas mercadorias, ficarão autorizados a comercializar seus produtos em área previamente determinada, não podendo, em hipótese alguma, mudar seu ponto de comércio. Artigo 29. Na infração dos artigos deste capítulo, será imposta uma multa, correspondente ao valor de R$ 85,71 a R$ 821,56, impondo-se a multa em dobro na reincidência, seguindo-se a cassação de licença e proibição de transacionar com as repartições municipais conforme o caso. Artigo 29.